E aí, de alguns jogadores, a coisa do Rodismo era o Marquezinho no gol, o Marquezinho recabou, é o Kahneman joga, o Kahneman não joga, entendeu? O fato é que do ano passado pra cá, uma coisa continua no Grêmio, que é ruim. Sistema defensivo, o Grêmio toma muito gol, cara. O ano passado ele tomava muito gol, mas fazia muito gol porque tinha o Soares. Nesse aqui você não tinha o Soares, os gols não estão saindo com a mesma quantidade e continua tomando gol, a doidão. Mas eu vejo uma coisa que, assim, pro Renato tomar essa atitude, pro Renato falar o que ele tá falando, eu acho que ele perdeu o grupo. Então, Zé, é isso que eu ia te perguntar pra você e pro Fábio, que vocês têm vestiário na veia. E aí, como é que cai isso lá? Eu acho assim, não, não é nem que cair, né? Porque o Renato é maior que todo mundo dentro do vestiário. Mas eu vejo assim, pro Renato chegar a esse ponto... Eles têm que saber o tamanho do Grêmio. Aonde eles estão? Eles têm tudo. E isso eu falei na frente do presidente da diretoria hoje no vestiário pra eles. Eles têm tudo. E tá aí o Renato brabo, porque o Grêmio não consegue desenvolver um bom futebol, perdeu mais um agora pro Cruzeiro. Que fase, né? Será que o Grêmio vai cair de novo? E o Renato está pistola. Agora colocou os jogadores contra a torcida, né? O que que tá acontecendo no Grêmio? Debate esportivo, as análises do jogo. O Renato tá perdendo o controle do elenco. E agora, se perder pro operário, a casa vai cair. Com certeza, né? Ou vai estourar pro Renato, ou pros jogadores. Que situação do Corinthians e do Grêmio. Deixe seu joinha, seu like. Créditos ao ESPN Brasil. Vamos para o vídeo. Atenção para uma nova postura do Renato. Vamos colocar aí. Alguns também precisam ter vergonha na cara. Eles têm que saber o tamanho do Grêmio. Aonde eles estão? Eles têm tudo. Isso eu falei na frente do presidente da diretoria. Eles têm tudo. Não falta absolutamente nada. Agora, tem que ter a entrega dentro do campo. Tem que ter o troco. Eles precisam. Não são todos. Mas a realidade é essa. Alguns sentem. Outros não sentem. Esse choque já foi dado pra eles. Agora, também, eles precisam dar a cara à tapa, né? Eles precisam chegar e mostrar o porquê que vestem a camisa do Grêmio. Mas eles dão vergonha na cara, cabe a cada jogador. Eu falei pra eles. Eu acho que vocês têm família. Eu falo no telefone com a minha família. E mesmo pro telefone eu fico com vergonha. Então, não é possível que um jogador, numa situação dessa, ele não sinta. Não sinta o momento ruim nosso. E não faça nada pra mudar os correntes. Agora, é necessário, vou te repetir, vergonha na cara. Vergonha na cara. Isso é fundamental no futebol. Rafael Prat. Você viu o Renatão assim, hein? Eu nunca vi o homem assim. Nunca se viu o Renato Portaluppi nessa situação. Renato, geralmente, né, Edu? E a gente tem visto nessas derrotas, o Grêmio completou ontem 11 jogos sem vencer no Brasileiro. É um tempo muito grande sem vitória. O time tá lá na zona de rebaixamento. Tem dois jogos a menos, dois jogos a menos. A gente ouviu esse papo. Não é de ter jogos a menos. Se você não ganhar os jogos, não adianta nada ter jogo a menos. Ah, tem três jogos a menos. Perdeu os três, não saiu do lugar. Então, assim, o Renato que mudou ontem, em relação às últimas entrevistas dele, foi o fato de começar a falar mais dos jogadores. Sem citar nome, mas falar de vergonha na cara. O Renato sempre fala o seguinte, eu protejo o meu grupo, confio no meu grupo. Por que o time não vai cair com você, Renato? Porque eu tô aqui, meu grupo tá comigo. Ontem já mudou essa prosa. Já mudou a conversa. Certamente ele tá sentindo, e aí me parece que é muito, obviamente, da experiência que ele tem, do tamanho que ele tem no Grêmio. Um outro treinador falando o que ele falou ontem, a gente falaria aqui, olha, tá responsabilizando o jogador. Não. É o Renato no Grêmio. Mas me parece que é quase que uma última cartada. Olha, do jeito que tá acontecendo, não vai acontecer nada com a gente aqui. Vou começar a falar que falta vergonha na cara, vou começar a perceber que o comportamento de alguns já não é o adequado pra situação. Ele certamente tá vendo coisas que ele não gostou, ele achou que talvez controlasse, não tá controlando mais. A situação é delicada, Edu. E ontem o Cruzeiro resolveu o jogo em três minutos. Um a zero, dois a zero, acabou. Ramiro, Arthur Gomes. Podem ir embora pra casa, pode fechar o Estádio Centenário. Ah, sim. Pro Grêmio a situação é delicada e pro Renato chegar a esse ponto é que a coisa tá saindo do controle dele. Porque Buboná, semana passada ele tava tranquilaço. Até ontem a gente falou, essa tranquilidade do Renato, será que ela condiz com a situação? Agora ele decidiu mandar essa vinheta aí pro vestiário, hein? A gente tinha falado que vai sair fácil, né? Vai sair, o Grêmio vai... Fica tranquilo. Fiquem tranquilos. O Grêmio vai sair fácil. E agora eu acho que a água, né, bateu aqui já no pescoço aqui e aí o Renato já deu esse alerta lá dentro. Ele teve uma reunião, depois do último tropeço, com a diretoria pra definir se ficava ou saía, ou vai ou racha. E a diretoria bancou o Renato, não vamos continuar, o projeto é esse aí e tal. E aí o Renato que tem essa tradição de abraçar o grupo, né? Eu defendo o meu grupo, eu defendo o meu grupo. Agora ele chegou. Não, cara, agora acabou o momento. Entendeu? O meu grupo precisa ser cobrado, tem jogador aqui que precisa dar cara a tapa e tal. Então o Renato agora vai pra cima de alguns dos jogadores. Ele não falou nominalmente. A torcida do Grêmio tem pegado em algumas... Pede alguns jogadores que... Um já saiu, já tá pegando o vão. Não tem mais como com o pau, já tá pegando o vão. O Renato colocava ele... Até o do ontem aprontou mais uma, né? É, não conseguiu a época do vôo, né? Então talvez seja um recado pra ele. De comprometimento, esse tipo de coisa. O Grêmio perdeu do Cruzeiro. O Cruzeiro faz uma excelente campanha. Mas muito boa em casa. O Cruzeiro não vencia fora. Segundo a vitória fora. Então você pode falar assim, poxa, o Grêmio jogou em casa mais ou menos, porque não foi na arena do Grêmio. Mas o Grêmio fez até bons jogos como visitante contra o Fluminense, contra o Palmeiras, quase venceu. Então ele acabou perdendo pontos pro Cruzeiro como mandante. O que nesse campeonato tá sendo raro. E aí você vê, eu tô falando aqui, essa coisa assim, ah, Ana, calma que tem muito jogo, que é o discurso dele. Ainda tem muito jogo pela frente e tal. O outro é, tem muito time ruim no campeonato, fica tranquilo. Tem time pior. Aí você começa a ver o campeonato aqui, ó, o Cuiabá. Você acha que o Cuiabá é... Não, já caiu o Cuiabá. Não, não dá pra falar. O Juventude. Juventude. Roger. Criciúma. Não, o Criciúma vai cair já, não. Vitória. É, tem uma vaga aí, talvez, aí, tem um modelo. Até de Goianiense, tal, vamos ver hoje, tem jogo difícil. Até de Goianiense, talvez, desses times que vieram da Série B e que todo mundo já coloca ali, muito por causa de camisa, tradição. Ah, esse aqui vai cair? Acho que até de Goianiense é o que mais corre risco. Que não tá conseguindo alavancar pontos. Nem em casa ele consegue meio exercer mando forte. Mas assim, então tá meio que na cara que nesse campeonato, pelo menos dois clubes grandes vão cair. Quem tá olhando, claro, tem um segundo turno, muita coisa vai mudar, tem a janela, acabou a Copa América, jogadores estão voltando, mas há uma tendência, pelo que a gente tá vendo, de pelo menos dois clubes grandes caírem. Clubes grandes, quer dizer, esses mais tradicionais. E o Grêmio passou por um processo de rebaixamento recente, que era quase nessa linha. Ah, o Grêmio não tem time pra cair. É, eu lembro disso. É, lembra, tal. O Grêmio contratou o Borja pra ver se dava jeito no ataque. Só que aconteceu, muita gente entendeu no Grêmio que aquele rebaixamento aconteceu porque o Renato tinha saído. Sim. O Renato, que é aquele escudo, o grande ídolo, o cara que é a estátua viva do clube. O Renato saiu e aí perdeu a comunicação de diretoria com o diretor, entrou lá, falou um monte de groselha, falou um monte de besteira ali e tal, e não segurou a onda. O Grêmio, com um elenco forte, caiu. É. Né, o elenco do Grêmio agora tem o Renato, mas, sabe, a diretoria tá postando o Renato pra segurar a onda, e o Renato não tá conseguindo extrair de alguns jogadores. A coisa do rodízimo, era o Marquezinho no gol, a Marquezinho reclamou, que não era. É, o Kahneman joga, o Kahneman não joga, entendeu? O fato que, do ano passado pra cá, uma coisa continua no Grêmio, que é ruim. Sistema defensivo, o Grêmio toma muito gol, cara. Muito gol. O ano passado ele tomava muito gol, mas fazia muito gol porque tinha o Soares. Nesse aqui você não tinha o Soares, os gols não tão saindo com a mesma quantidade e continua tomando gol, a doidava. Mas eu vejo uma coisa que, assim, pro Renato tomar essa atitude, pro Renato falar o que ele tá falando, eu acho que ele perdeu o grupo. Então, Zé, é isso que eu ia te perguntar. Perguntar pra você e pro Fábio que vocês têm vestiário na veia. E aí, como é que cai isso lá? Não, eu acho assim, não, nem cair, é, porque o Renato é maior do que todo mundo dentro desse vestiário. Mas eu vejo assim, pro Renato chegar a esse ponto, é porque ele mesmo não tá conseguindo tirar taticamente ou, sabe, psicologicamente dos jogadores. Então ele tá jogando pressão, uma pressão maior. Só que esse tipo de pressão pode jogar contra o próprio Grêmio. Porque sem pressão, entre aspas, do treinador, eles já não tão conseguindo jogar. Você imagina o jogador jogando ele pra galera. Porque o que o Renato fez foi jogar os jogadores pra torcida. Ó, agora vocês vão se ver com a torcida aqui, ó. Torcida, ó, os caras têm que correr. Mas peraí, quando ganha, todo mundo ganha. Quando perde, todo mundo perde também. O Renato tá no meio disso daí. Porque se ele não tá conseguindo tirar dos jogadores o que ele espera, é porque ele também tem culpa nisso. Eu até entendi há alguns tempos, algumas semanas atrás, quando ele falou assim, ó, olha, ele foi cobrado, ele teve uma discussão forte com um jornalista, fica 40 dias longe, fica isso e tal. Eu acho que o lado psicológico daquilo que tinha acontecido lá no Rio Grande do Sul, por conta da enchente, dos problemas, eu acho que pode até afetar um pouquinho. Mas ao mesmo tempo, nós até fizemos uma comparação. Quer dizer, Grêmio e Inter passaram pelos mesmos problemas, teoricamente. Ah, mas o Inter treina lá. E aí o problema não é do Inter, o problema é da logística do Grêmio, das possibilidades que o Grêmio tem. Tranquilo. Só que isso não impede você de jogar futebol. O lado emocional vai, de preocupação com a família, vai até um certo ponto. Depois, quando você entra no campo, você não fica pensando na tua família, você pensa em fazer o que você tem que fazer. Ou o centroavante tem que fazer gol, ou o ponta tem que ir na linha de fundo e cruzar, ou num contra um e tentar bater cruzado, criar situações. O meio campo também cabe ao treinador. Então, assim, eu acho que nesse ponto, no meu modo de ver, na forma como eu entendo, assim, em relação à postura e a forma como o Renato sempre trabalhou, eu acho que o Renato, nesse momento, ele não está conseguindo tirar nada do grupo. Então, ele está jogando a pressão para cima dos jogadores. Só que ele tem culpa nisso também. Porque há um tempo atrás, ele batia no peito, não, vai ser tranquilo, vai ser isso, aquilo. E todo mundo confiava nele. Todo mundo acredita que o Renato vai tirar o Grêmio dessa situação. Só que assim, a partir do momento em que o próprio treinador joga a pressão, ou não, ou joga os jogadores para a galera, entendeu como que ele diz, olha, eu não tenho problema nenhum. O problema aqui é da galera. O problema é dos jogadores. Os jogadores que eu posso fazer, eu estou fazendo. Mas aí eu acho que é errado. Ou você está com os jogadores, ou você não está. Ou você é o escudo do jogador o tempo todo, ou você não é o escudo o tempo todo. Porque aí o jogador também tem o direito de falar assim, é, mas ele também errou. Ele não consegue tirar. Pô, o cara chega no vestiário, eu se eu fosse um jogador do Grêmio, eu me sentiria incomodado. Eu ia falar com ele, professor, do jeito que as coisas estão aqui, o senhor sabe que o senhor colocou a minha família em risco? Porque você pode pegar um maluco aí, um doido que é fanático, exagerado ao extremo, e você está no meio da rua, o cara vem e te cobra de uma forma, não respeita a tua mãe, não respeita a tua filha, a tua família e tal. Eu acho que tem algumas coisas que, pelo tamanho do Renato, eu estou falando pelo tamanho do Renato, por aquilo que significa o Renato. E não é questão de dizer que os jogadores não querem impressão, não é isso. É que o mundo que a gente vive hoje, você não tem limite. Tão efervescente, tão maluco. Você não tem limite, ele está tão polarizado, que a paixão muitas vezes faz com que você, os torcedores passem por cima da razão. E aí você, como um jogador de futebol, ah, mas o jogador está perdendo, não pode sair de casa. Desculpa, não é assim não, o jogador de futebol também é um ser humano. Ele pode sair com a sua família, ele vai levar a filha na escola, ele vai fazer as compras dele para levar para casa porque alguém precisa comer, ele tem que pagar as contas, ele pode sair para comer, por que ele não pode? Eu pergunto, você torcedor, você está todo dia bem? Você chega no teu trabalho todo dia bem e o teu chefe manda você, você não pode sair de casa? Você não pode, você tem que ficar em casa concentrado, não, eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que falam. A partir do momento que você joga pressão e acusa os jogadores, pode dar um problema maior. Dá vergonha na cara lá. Hoje em dia é muito perigoso isso. Então assim, se é para, se está na, quando ganha, está lá na frente, quando perde também tem que estar à frente. Ah, mas eu não estou conseguindo tirar. Não interessa, eu vou trabalhar com o meu grupo dentro aqui, dentro do campo, dentro do vestiário. Fabio, precisa correr mais, pô, você não entra, em vergonha na cara, pô, isso e aquilo e tal. Fora, olha, já conversei com os meus atletas, nós vamos solucionar as coisas internas, sem nenhum problema. Para não expor os jogadores. Eu fico pensando o que os jogadores vão entrar em campo, vão entrar no vestiário agora. Eu entendo e concordo em muitas coisas que o Zé falou, mas eu acho que o Renato, o histórico dele mostra que ele, na maioria das vezes, ele tentou blindar o elenco. A única coisa que eu acho é que o jogador, ele também, assim, só o treinador também tem que botar a cara, porque o Renato, ele já deu um milhão, não é desculpas, porque a gente sabe tudo o que aconteceu no Sul, enfim, tem argumentos para ele falar aquilo. Eu estou falando uma questão esportiva, o Renato, ele já tentou usar vários argumentos para essa campanha do Grêmio, mas ele nunca tinha usado isso que ele usou dessa vez, que é, pô, o cara tem que se dedicar. Tem gente que está correndo e tem gente que não está correndo. Então, como a gente falou aqui, eu acho que é meio que a última cartada. Mas eu acho assim, eu acho que é um recado para os jogadores, a gente pode entender que o vestiário vai balançar um pouquinho, mas é um recado para os jogadores de que, pô, aquele cara que está sempre do seu lado, chega uma hora também que ele não vai afundar nesse barco sozinho. Eu acho que é isso. O Renato, a gente já viu várias entrevistas e eu questionava isso, eu falava, pô, mas não é possível, o Grêmio perde, o Renato elogia os jogadores do time. O Grêmio está numa situação de rebaixamento, o Renato está falando que está tranquilo, que vai sair. Só que ele não trabalha sozinho, como o Zé falou, ele não trabalha nem para o lado bom e nem para o lado ruim. Ele faz jogadores que entreguem aquilo que se espera dele. Então, assim, se ele deu essa declaração, é porque tem algo muito forte acontecendo no vestiário acima da situação que aconteceu em Porto Alegre. O desgaste com o corrido, a saudade da família, a distância, isso incomoda demais, você não poder jogar no seu estádio, tudo isso o Renato já falou várias vezes. Mas é a primeira vez que ele fala e ele olha para um grupo que, além de tudo isso, está faltando interesse e entrega para vestir a camisa do Grêmio. Então, assim, é pesado, é forte, mas acho que é um recado que vindo do Renato por todo esse histórico, pelo tamanho, pela bagagem que ele tem no Grêmio, eu acho que os jogadores podem olhar de uma outra forma. Pô, foi pesado? Foi. Direcionou uma questão que pode ser resolvida no vestiário? Direcionou. Mas, pô, está na hora da gente também, como atleta, como grupo, tomar vergonha na cara. Edu, só uma outra coisa, sobre ontem ainda, no jogo. No intervalo, o Grêmio voltou com quatro alterações e terminou o jogo com o Vilhaçante e o Dodi como zagueiros. O Kahneman foi expulso, já estava 2x0, a porta já estava tudo escancarada, mas, assim, o Renato tentou, durante o jogo, fazer algumas alterações, trocar jogadores e o time não conseguiu responder. O Grêmio teve uma chance para ter feito o gol no 0x0. Nossa, com 10 minutos, com 7 minutos. O Anderson foi muito bem, ele está saindo para o Cássio entrar, mas está deixando um saldo muito positivo no gol do Cruzeiro. Ele teve uma dificuldade em algum momento ali, mas o time está bem e ele também está bem no gol. O Renato faz quatro alterações, termina com dois meio-campistas e zagueiros, tenta fazer alguma coisa para o time responder e não teve resposta. Como falou bem o Bubu, o Grêmio sofre muitos gols, tem dificuldade para se defender e sofreu o primeiro ontem, acabou, sofreu o segundo em seguida, o Grêmio jogou a toalha rapidamente. Agora, só fazer uma observação, falando do Grêmio na situação complicada, da posição da tabela e tem o lado do Cruzeiro, assim, dar os parabéns para o trabalho do Seabas. Muito bom, porque o Cruzeiro é um time que tem um jogador diferente, que é o Matheus Pereira, o resto dos jogadores, o resto, o restante, também estão felizes. É isso, ele também está feliz, ele também está feliz. Está gostando. A família, a família está feliz, a família está feliz. Mas eu acho que a gente tem que fazer essa ressalva, porque é um time que coletivamente é muito bom para um jovem treinador, assim, então se a gente falou um pouco do treinador do Vasco, do Rafael, a gente também tem que fazer essa ressalva para o Seabra, porque é um time que tem uma intensidade de jogo diferente, que recompõe muito rápido, que tem velocidade na saída, isso é trabalho no dia a dia e que conta com um jogador diferente, que é o Matheus. agora o Cruzeiro contratou demais. Sete jogadores. Então a gente olha e fala, pô, agora o Cruzeiro vai ficar quase que imbatível. Se manter essa intensidade, porque assim, você exigir de uma molecada, de uns caras que não tem tanto nome no futebol, é mais fácil, porque os caras querem mostrar, querem entregar, querem aparecer para o Brasil. Quando você contra os jogadores um pouco mais consagrados, é difícil você pedir essa intensidade. Então eu acho que essas contratações do Cruzeiro, elas vão passar muito nessa questão de você ganhar em qualidade, que esses jogadores que estão chegando tem muita qualidade, mas pedir e entregar essa intensidade que o Cruzeiro entrega hoje. Eu vou falar duas coisas do Grêmio. Uma observação que eu fiz, muito particular, eu acho bem interessante. Você ou as redes? Você? Não. Não, as redes. Não, não, não. Você é sincero para o fã de esporte lá. Não, tem uma das redes que é fácil, que é TV Leidoes também, o Ramiro. Ramiro Leidoes, essa aí não é minha, não foi eu que criei a Lei do Exo e tal. Universal. O meu é o seguinte, vamos desviar um pouco... Você tem tempo de vida para ter criado essa Lei do Exo. É. Vamos desviar um pouco o foco do Grêmio e trazer para o São Paulo o futebol clube. Isso assim, desculparam, não, isso é você. Não, é uma pensata, é uma reflexão. Tá, tá, correto. Aí tá correto. Ferreirinha viveu um bom momento no São Paulo. Sim. Certo? Sim. Luciano viveu um bom momento no São Paulo. Verdade. Rafinha, foi abaixado. Capitão. No Grêmio. Não, é que no Grêmio ele foi abaixado. Mas mostrou que ainda não estava velho, que ainda tinha lenha para queimar. Né, Capitão. Alisson, muita gente está elogiando que hoje é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Jogado muito mesmo. Isso. Também jogou no Grêmio, né? Estou falando aqui. O que você está querendo dizer com isso? É, e o São Paulo, ele vai chegar a compensar. Digamos, a boa fase do São Paulo dos últimos meses, contando aí título da Copa do Brasil, Supercopa, tem jogadores de destaque que eram do Grêmio e que não foram devidamente aproveitados no Grêmio. Ah, muito bem. Você tem o Ramiro que fez o gol ontem, eu não acho o Ramiro um grande jogador, mas mostrou, no Cruzeiro está mostrando utilidade, acompanha o grupo ali, inclusive castiga. Então, talvez algumas das decisões do Grêmio de chegada e de saída não têm sido as melhores. As avaliações podem não estar corretas. E agora, é uma análise de futurologia. Epa! Pai Bubu trazendo... Pai Bubu! Pai Bubu trazendo o amor de todos os dias. Atenção, vamos silenciar para o Pai Bubu. Música, música, sabia? Música. Rodrigo Bueno tem uma coisa que é inegável, Rodrigo Bueno. Antes do seu comentário que você vai arrebentar, vai dar corte, já mandei para o site aqui. 3,55. Neste fim de semana. Lá, lá, lá. O que acontece? Amassa, amassa. Você tem uma convicção em errar que causa inveja aos companheiros. Porque é uma coisa que pouca gente tem. É uma convicção do erro. Parabéns. E arrebenta agora. Quando o Peixudo subir, eu quero pedir duas desculpas aqui. O Pobu alucinou lacrase e o Peixudo. Quando o Flamengo foi campeão brasileiro esse ano, eu quero que o Capitão... Não, o Pobu falou. O time do Tite. Quando o seu campeão brasileiro, o Capitão fala, poxa, o Pobu, quando o Quantis escapar do rebaixamento, quero ver o Zé falar, o Pobu antecipou, ele falou, o Quantis não, no domingo, o Grêmio não joga no Campeonato Brasileiro. Ele tem um jogo de volta na Copa do Brasil contra o Operário. 0x0 ainda. E se é eliminado, imagina se o Grêmio nessa fase que a gente não sabe como é que está, grupo, não sei o quê, se o Grêmio, copeiro, tradicional copeiro, é eliminado pelo Operário. Tem que pensar no brasileiro, o Pobu. Nessa situação... Então você acha que ele tem que eliminar na Copa do Brasil? Não, não, não é eliminar. Vai jogar para se classificar. Mas nesse momento, o Grêmio tem que pensar no Campeonato Brasileiro, igual o Fluminense. O Renato, no discurso dele, no negócio da fase, ele falava assim, não sei por que estão criticando o Grêmio, porque o Grêmio ainda tem 90 minutos na Copa do Brasil para decidir sua vida. É no domingo. É uma muleta que ele tinha. A outra é. Ainda tem a Libertadores contra o Fluminense. É outra muleta. Se você já derruba uma muleta ali da Copa do Brasil domingo... Se ele pudesse pular esse jogo... E qual que é o jogo seguinte do Grêmio? Quem vai jogar esse jogo? O time titular? Ah, é. Se ele pudesse pular esse jogo... O Grêmio, como mandante, não pode ser ganhado pelo Operário. Senão a casa vai cair. A casa cai. Aí eu não sei o que acontece lá. Se o Renato se sustenta e tal. Não chega nem na Liberta. E o próximo jogo, quando voltar o Brasileiro, é contra o São Paulo no Morumbis. Ah, o São Paulo para lá. O São Paulo e o São Paulo. É. 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 Eu estou arrebentando. O Grêmio tem uma decisão agora. E depois. Uma Copa contra o Operário, que eu não sei o que vai acontecer. E depois vai ter que enfrentar Ferreirinha, Alisson, Caneri, Rafinha. Não, estou falando dos caras que eram do Grêmio. Entendeu? Qual time que eles jogam? Quem? Esses jogadores citados. O São Paulo. São Paulão é danada. Apareceu de novo. É. 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 Eu não sei não. Daqui a uma semana a gente pode estar aqui conversando. Olha o São Paulão lá. Que a situação do Grêmio, olha. É. Não resiste. E o Grêmio? Que situação, né? Como que o Grêmio vai sair do fundo desse poço? Quem vai ser a salvação? Tricolor. Muitos cartões, muitas faltas e muitos gols sofridos. Uma defesa vazada. Kahneman e Jerumel já não dão mais conta da defesa. Renato perdendo o elenco. Está na hora da diretoria tomar alguma providência. Se perder para o Operário agora pela Copa do Brasil, a casa vai cair. Não sei para quem vai estourar. Mas provavelmente será Renato Gaúcho que vai deixar o comando do Grêmio. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.